Eu preciso entender que amar não é morrer. Comer, olhar as frutas da feira, ver cara de gente, ter amor, ter ódio, ter o que não se sabe e sentir um sofrimento intolerável. Não posso ir, não, mas nada físico. Por que que você tá aqui? A primeira vez que eu te vi, eu já sabia que ia gostar de você. Eu já vou. Outra vez. Eu queria ficar, mas eu vou. Você tá ficando igualzinho a mamãe. Fisicamente? Eu falando desse jeito, Heidi. Tá sempre fugindo de tudo. Como era antes de se fechar? Quem é a minha mãe? Não, você. Eu tô indo bem, mas de repente eu tô indo muito mal. Solidar não é um sentimento só seu. Aguenta. Deve ser cansativo ser você. Você precisa ser o ser das atenções o tempo todo. Tchau. Tchau? Eu não quero mais me esconder. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto